E aí, quando eu era moleque, no intervalo da aula que eu saí da sala, eu vi uma menina que vinha chegando com a mãe pra fazer a matrícula dela, e a menina era a coisa mais linda do mundo. Eu não perdi tempo e fui falar com ela. Ei, menina, sejam muito bem-vindas à nossa escola, nossa humilde escola. Meu nome é Adri, seu servo. Agora, vamos direto ao assunto, como é que eu faço pra ser seu amor, hein? Nossa, você até que é bonitinho. Olha, lá no sítio, sábado, vai ter a quadrilha, né, e eu vou ser a noiva. Se você for lá, quem sabe eu não deixe você ser meu noivo. Deixa de ida ou merce, tu vai me dar uma chance, não se preocupe, às seis e ponto eu estarei lá. Se seis e uma eu não tiver chegado, pode agarrar outro cabra, tá notado? Pra que que eu fui dizer isso, né? Gente, no sábado, quando foi pra eu ir pro sítio, deu tudo errado. Eu tava tão animado naquele dia, que nem era sábado de eu tomar banho, e eu tomei o banho, entendeu? Eu pedi um perfume emprestado de um colega meu, e aí, meu querido, quando eu fui pegar a minha bicicleta, a bicha tava com o pneu furado. Cinco e quinze da tarde, os borracheiros já tudo fechado. Aí eu fiquei agoniado, né? Fui até um ponto de mototáxi pra falar com eles, pra ver se alguém me levava até esse sítio. Ei, mototáxi, me leva ali no sítio. Vou, nada, a chuva que deu pra lá, não tem moto que passe. Não, me deixe de munganga. Vamos, rapaz, seu trampo não é esse. Vou, nada, menino, só pra me melar, a lama tá dando no meio da canela. Ah, um vagabundo caba desse. Ei, mototáxi, bora ali no sítio, mas eu... Vou, nada, vou, nada. Um amigo meu, mototáxi, tá com a moto enganchada lá, só vai tirar amanhã quando a lama secar. Rapaz, eu não acredito num negócio desse, não. Rapaz, não vai ter um mototáxi, não vai ter um homem de verdade aqui pra me levar. Gente, pelo amor de Deus, cê não quer ganhar dinheiro, não? Tá, meu filho, eu levo você. Dez reais. Dez real? Tá aviçando, dez real, vou pro crato. Oxi, é dois real, meu filho. Agora lascou mesmo. Você vem botando banca querendo que eu vá levar você pra aquele lama sal e ainda você quer dizer o preço? Vou a pé. Tudo vida? Pois eu vou a pé. Fui a pé. Cheguei seis e meia, todo cheio de lama e a mãe tava se agarrando com o outro. Aquele negócio de eu chegar seis e um, você agarrar outro era só figurativamente, não era verdade? Mesmo que não fosse figurativamente, eu não ia querer um porco cheio de lama igual você não, porco. Porco. Nossa, você parecia tão mais legal quando a gente se encontrou no meio da semana. O que aconteceste, escutigestes? Hã?